Aí, ó. Peguei. Tem um míssil teleguiado. Ô, caralho, eu sou o buraco então, que merda, hein? Ah, caralho. Tô zoando, velho. A-12, meu amigo, essa A-12 é linda. Ó o teleguiado. Pô, não usei ele ainda, mano, tô triste. Nico, eu tinha pego. Vamo na manhã, vamo na manhã, mano, que eu tô mal. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. De boa, mano. Eu, eu, eu mosquei, tipo, monstramente, cara. Era pra ter ganhado o cara. Ele caiu, tava sem arma, só com a picareta. Eu lootiei só a parte de baixo da casa. E fui pegar ele no cendelinho. Ah, não. Deixa eu ver. Quer que eu fique com o bagulho? Me dá que eu tô com pouca bala. De coisa. Isso, melhor. Ó, de onde ter ligueado? Vou ter que mudar a câmera pra ele. Eu vou querer ver isso. Porra, tô fudido. Vai tirar o bagulho. Não vou acertar porra nenhuma. Monstro, monstro, monstro. Confio. A moita que a tira tá ligada aí já é troll demais. Mas é bom, é bom. Porque os caras quando vêm de onde tá vindo o tiro vão querer te pegar. É. Eu vi o cara usando, eu falei, hum, vai tá paradinho, coitado. Eu de quebra devo ter salvado alguém, né? Porque matando ele, acho que na mesma hora o míssil vai embora sem rumo. Ah, a moita que tá ligado, né? Aí, já achei um timinho, John. Tá atrás de tu ali, viu, também. Nossa, quem tá atrás é o tal do maluco que tá no nosso time. Tá atrás desses caras ou não? Não, não é só impressão por causa do nome dele. Olha, Douglas, tô tomando tiro. Tu? Tu tá tomando tiro ou os caras? Posso dar um teleguiado? Não, mano, não sei não, hein. Douglas, a gente precisava ir pro objetivo. Vamos fazer umas pontes aqui, subir e deixar os caras. Calma aí que eu vou acertar mais. Toma. É, eles já me viram já. Pode dar um teleguiado agora. Tão curando o maluquinho lá. Caralho, moleque. Caralho, logo três. Fala, mas não pica, moleque. Vai, moleque, termina o trampo aí. Acho que alguém se afasta no carro, hein. Caralho, logo três, moleque. Ai, tu vai fazer tua missão, velho. Matou. Peguei. Caralho, tem a missão. Porra, moleque, tá ligado. Me respeita, porra. Caralho, par. Caralho. O moleque tá um deus, velho. Meu detalhe, ele foi monstrão. Ele fez mó... Tipo, manobra com isso pra ele poder cair. Fez uma curva perfeita. Exatamente. Monstro. Que isso. Respect. Nossa, os malucos chuparam uma rola gostosa. Falei, moleque. Tá na minha mão aqui, porra. Rocket launch é comigo mesmo. Tchau.